O nosso lagarto com estrabismo que não só muda as cores por fora como ainda muda de personalidade por dentro, o camaleão! You are so beautiful to me. Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tipo, pista de Altoio! Campão de Altoio! Já sabia! Que grande réplica! Já sabes! Tudo se for, saudade, 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 amor Onde tu estás? É pá, tu estás a ver o indivíduo que te recomenda dançar desta maneira? É, é, só pode ser! Só pode ser! For essa pessoa, atrás do camaleão, opa! É, eu tiro-lhe o chapéu, eu vou lá, eu vou lá e faço-lhe uma grande avela! Eu vou, eu vou a Paris a pé com uma fartura num ouvido, uma fartura quente! Tira, 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 tira! Se não, não é, se não é, se não é, se não é, é o Saúl! A base do Saúl Ricardo! A mais carismáticos cantores populares de Portugal! Ainda, Saúl, aqui há um abraço! Tira, 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 tira! Virgílio Castelo! Um dos grandes golpes de apresentação deste país! Uma estrelaça! Aqui com nós temos! Virgílio Castelo! E já sabia o que era! Não te sei explicar porque... Agora digo-te uma coisa, se não for... Não, não, não! Se não for, eu já não volto mais a este programa! Não, não, não! Eu não volto mais a este programa, se não for! Ó João, peraí, peraí, peraí! Há aqui uma coisa, há aqui uma coisa que eu acho que vai ser melhor para este programa! É bom que sejas! A sorte do Jorge, a sorte do Jorge é que é realmente porque o grande campeão também acha! E isso salvaguarda! Agora, se não for, e a Paula é pessoa para aceitar isto! Se não for, a partir de hoje o Jorge vai ser cansado com a pessoa que estiver aí dentro deste camaleão! Seja quem for! Não vires! Não vires! Ora! Não vires! Não vires! Não vires! Está lindo! Espera aí, espera aí! Desculpa! Só mais uma coisa! Não sei, Jorge! Diz-me! Se a Paula não tem mais uma novidade! Não! 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 Finalmente! Sério e trabalhador! Sempre em altas! Sempre em altas! Uns de vocês! Alguns de vocês já testemunharam! Não vais ser a vencedor! Sabemos todos, malta! Que evidente que é! E Ricardo Pereira! Opa, ambas! Lamento! É Ricardo! É Pereira! César e Jorge Brasileiro! Lamento! Aqui na máscara! É teu amigo? É! É o Salvador! César! Opa! Isto é um amigo de casa! É um amigo de casa! O camaleão! Já! Tens uma cara e as coisas! O camaleão! Não estou conseguindo! Tira, 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 tira! Lá vai! Lá vai! Isso é ele! Isto é ele! Uuuu! Tira, tira, tira! Tira, 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 tira! Não tem gente vida! Não tem gente vida! Não tem! É ele! É mesmo! É ele! É inigualável! Rui! É a Sónia! Não! Não sei porque é que isto me aconteceu! É a Sónia! Vai, tu tens umas cenas! Pode ser! É, Sónia! Ahhhh! É! Sónia! Está bom! É que eu vou dizer isto! Não acredito! Cara! Não! Yes! Ai eu acabei de dizer isto! Não posso acreditar. Eu vou fazer isso!